Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Em menos de 15 dias, Tupan sofreu com a falta de água por duas vezes. Lei que muda de 20 para 40 pontos, suspensão da CNH foi sancionada pelo governo federal. Combustíveis sofrem novo reajuste e a tendência é de mais alta nas próximas semanas. Inflação subiu mais para as pessoas idosas. Segundo a FGV, está em 4% nos últimos 12 meses. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Algo que não se ouvia falar há algum tempo voltou a acontecer na cidade de Tupan. Em menos de 15 dias, Tupan sofreu com a falta de água por duas vezes. Acompanhe. Mais uma vez, a falta de água voltou a atingir Tupan. Na tarde de terça-feira, o problema foi registrado em diversas residências que, novamente, ficaram sem o abastecimento no período mais quente do dia, das 14 às 18 horas. A Sabesp ainda não explicou o motivo da falta de água que voltou a ocorrer no município. Um dos motivos que podem ter causado a falta do abastecimento foi o aumento no consumo. Em outro desabastecimento ocorrido no início deste mês, a Sabesp explicou que o motivo era o baixo nível do reservatório de água tratada. Mesmo um município possuindo uma grande estrutura e quantidade de produção de água mais do que o suficiente para atender a população. Tupan possui 18 poços em operação, incluindo os distritos, que juntos produzem, em média, 850 mil litros de água por hora. Em Tupan, as perdas na distribuição de água atingem 15,01%. O nível estadual é de 34,13% e o regional de 34,38%. Já o consumo médio per capita de água por dia no município supera os índices estadual e nacional, com consumo de 177,93 litros por habitante ao dia. No estado, esse consumo é de 169,29 litros por habitante dia. Na região, 182,61 litros por habitante dia. E no Brasil, 154,88 litros por habitante dia. O consumo ideal é 100 litros por morador dia. Bom, esperamos que seja algo momentâneo devido ao excesso de calor, o consumo maior de água, também uma bomba que deu problema, mas que tudo já esteja solucionado para que a gente não tenha mais esses problemas. Acompanhamos cidades como Marília e Bauru com problemas de falta d'água praticamente todos os dias, rodízio, dificuldade para a população, até para água para beber, para cozinhar em casa, para tomar banho. Em Tupan, nunca tivemos esses problemas. Quando acontece, é algo pontual. Uma bomba que precisa ser substituída ou algum outro problema. É o que nós esperamos, que continue assim. Nós pagamos a água, é um serviço concessionário como serviço de energia e outro serviço e precisa ser bem prestado à população. A cidade cresce, ela se amplia por vários bairros e é preciso um projeto e um planejamento para que não falte água em nenhum lugar da nossa cidade. Uma lei que muda de 20 para 40 pontos, a suspensão da CNH foi sancionada pelo governo federal, além de outras medidas. Acompanhe. Foi sancionado o texto que, entre outros itens, dobra o limite de pontos para que o motorista perca a carteira e amplie para 10 anos o prazo de validade da CNH de condutores com menos de 50 anos. A nova lei entra em vigor no dia 14 de abril de 2021. Hoje, o Código estabelece que a CNH deve ser renovada a cada 5 anos para motoristas até 65 anos e a cada 3 anos após essa idade. Agora, a validade passa para 10 anos, no caso de motoristas até 50 anos. Entre 50 e 70 anos, os exames de apetidão física e mental devem ser refeitos a cada 5 anos, mesmo prazo para motorista de aplicativos e que exerçam atividades remuneradas em veículos. Após os 70 anos, a renovação ocorre a cada 3 anos. O texto também dobra o limite máximo de pontos que o motorista pode ter sem perder a habilitação. O número passa de 20 para 40 pontos, mas apenas para motoristas que não cometerem infração gravíssima. Se houver uma infração gravíssima, o limite cai para 30 pontos. Com duas ou mais infrações do tipo, a pontuação volta a ser de 20 pontos. As mudanças incluem ainda um dispositivo que proíbe motoristas que estiverem dirigindo embriagados e forem responsáveis por crimes de homicídio e lesão corporal sem intenção, possam substituir pena de prisão por sentenças alternativas. Bom, era uma ideia do governo federal fazer essa mudança. A questão dos pontos e outras mudanças relativa à questão de multas, de dirigibilidade dos motoristas. É preciso muito cuidado e sensibilidade na hora de mudar a legislação de trânsito no nosso país. Nós temos motoristas que fazem o que querem, muitas vezes, estacionam em locais proibidos, excesso de velocidade, falando ao celular. Nós não temos ainda uma educação total no trânsito. Então é preciso, sim, que a lei seja rígida. Afrouxar a lei precisa acompanhar para ver se isso não vai trazer um aumento nos acidentes, nas infrações de trânsito, porque quem sofre mais são os pedestres e as pessoas que passam por acidentes de trânsito e têm aí a sua vida prejudicada ou até interrompida. Nós vamos ver depois do intervalo. Combustíveis sofrem novos reajustes e, diferente do que anunciou o governo, a tendência é de mais alta e não de queda. A inflação subiu mais para os idosos. Segundo a FGV, está em 4% nos últimos 12 meses. Nós voltamos já.